Nossa Senhora em Fátima nos ajuda a entender como uma mãe acaricia os filhos, ela também é para todos nós sinal de consolo. Por isso, celebrando hoje, nessa sexta-feira, neste quinto dia do nosso cerco de Jericó, a grande alegria da Mãe da Divina Providência, nós compreendemos que a mão do Senhor se manifesta em favor de todos nós, os seus servos. Por isso, nas asas do Senhor, nós nos achegamos e encontramos a grande graça, de nos achegarmos a esta santa proteção. Proteção essa, meus irmãos e minhas irmãs, que para nós começa a revelação de Jesus em Caná da Galileia. O anúncio da chegada do reino, simbolicamente aludido na abundante transformação da água em vinho. As duas palavras pronunciadas pela Virgem Maria nesta cena evocam a confiança persistente de uma discípula de Jesus. A primeira dessas palavras é dirigida ao Filho de Deus, com cuidado e a atenção de quem intercede pelos outros. Nosso jeito boiano de dizer, assumir a dor do outro. Eles não têm mais vinho. A segunda já é uma palavra dirigida aos homens, com a certeza da paz de quem sabe em quem pôs a sua confiança. Fazei o que ele vos disser, disse Maria aos serventes. Maria inaugura em Caná um estilo crente de seguir Jesus. Em Fátima, meus irmãos e minhas irmãs, rezando esta santa missa pela providência divina, a Virgem Maria convida os pastorinhos e com eles, cada um de nós. Nós nos enxergamos neste grande mistério de amor a uma vida do jeito de Caná da Galileia, a interceder junto de Deus, pelos quais mais necessitam, e anunciarmos todos juntos a presença misericordiosa de Deus entre os homens. O milagre, a providência, a alegria, a graça encontrada em Caná da Galileia, continua a acontecer no meio de nós. Virgem da intercessão, Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós, junto do Pai, para que aprendamos a viver do jeito de Caná, intercedendo pelos irmãos diante de Deus, e testemunhando a presença de Deus em cada um de nós. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto